Olá a todos, eu sou a Asa Matus e vou partilhar um bocadinho do meu canto para acarinhar o meu povo que está neste momento a passar por um momento muito difícil, na verdade todos nós. Na epidemia da ébola eu cantei nas mortes sem resposta, eu cantei democracia negada, eu cantei no vírus do corona, eu cantei nos conflitos em Moçambique, quis engolir minhas lágrimas, mas chorrei.